A vida no mundo Uma vez que alguém decida começar a praticar os ensinamentos de Bhagavan, uma pergunta que pode surgir é como irá afetar a sua vida no mundo. O hinduísmo não necessariamente te prescreve uma renúncia física como condição de uma vida espiritual ativa, tal como prescrevi o ensinamento original de Cristo e do Buda. Pelo contrário, a condição da família é honrada e o caminho de ação correta é visto como legítimo. De fato, o sistema clássico na Índia era que um homem só deveria se entregar a vida sem lar de um renunciante depois de ter cumprido seus deveres como chefe de família e de ter um filho adulto para lhe substituir. No entanto, a doutrina da não-dualidade, junto com o caminho da auto-inquirição, que nela se baseia, era tradicionalmente reconhecida como adequada apenas àqueles que renunciavam à vida no mundo. Então é natural que os seguidores de Bhagavan lhe perguntassem se eles deviam renunciar ao mundo. Isso também era uma indicação notável da força da determinação espiritual que ainda existe na Índia moderna, pois renunciar ao mundo não significava viver uma vida solitária, em uma casinha num sítio isolado, como pode parecer no Ocidente, e nem se retirar para a segurança áustria de um mosteiro. Mas viver sem casa e sem dinheiro, dependendo da caridade alheia para ganhar comida e roupas, dormindo em cavernas, templos ou onde fosse possível. Acontece às vezes, nos dias de hoje, de um sábio receber um pequeno dote de sua família, dote suficiente para comprar a comida e a mais simples vestimenta. Mas mesmo assim é uma vida dura e crua. Apesar de tudo isso, havia pedidos constantes de pessoas que desejavam tomar esse modo de vida, mas o Bhagavan sempre negava permissão. O trabalho era interno e deveria ser feito na mente, independente das condições exteriores de vida. Ramana Maharshi disse Por que você se considera uma pessoa do mundo? Se você se tornar um renunciante, você será perseguido pelo pensamento de que é um renunciante. Sua mente irá persegui-lo, quer você vive em casa, quer renuncia ao mundo para viver numa floresta. O ego é a fonte do pensamento, ele cria o corpo e o mundo, e faz você acreditar que é uma pessoa do mundo. Se você renunciar, o ego simplesmente substitui a ideia sou uma pessoa mundana pela ideia sou um renunciante, e o ambiente da casa pelo da floresta. Mas os obstáculos mentais estarão lá à sua espera. Eles até aumentam bastante em novos ambientes. Mudar de ambiente não ajuda. O único obstáculo é a mente, e essa precisa ser superada, em casa ou na floresta. Se você pode vencê-la na floresta, por que não em casa? Então, para que mudar de ambiente? Os seus esforços podem ser feitos agora mesmo, qualquer que seja o ambiente. Então, um de seus discípulos disse É possível desfrutar o Samadhi mesmo enquanto estamos ocupados com o trabalho mundano? Bhagavan responde O sentimento, eu trabalho, é o obstáculo. Pergunte-se, quem trabalha? Lembre-se quem é você. Então o trabalho não irá aprisioná-lo. Ele prosseguirá automaticamente. Não faça nenhum esforço, nem para trabalhar, nem para renunciar ao trabalho. O seu esforço é que é a prisão. O que está destinado a acontecer, irá acontecer. Se você está destinado a trabalhar, não poderá evitar o trabalho. Você será forçado a se envolver com ele. Se você está destinado a não trabalhar, não conseguirá encontrar o trabalho. Portanto, deixe isso nas mãos do poder maior. Não é, na verdade, escolha a sua se você renuncia ou não. Não é, na verdade, escolha a sua se você renuncia ou não.